Oh! Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, taurinos e taurinas, né? Essa leitura muito me interessa, como vocês já sabem, essa leitura pra mim é muito importante, afinal, eu também tenho um sol em touro, então muito que caia daqui serve pra mim também. Queridos e queridas taurinos e taurinas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, coach integrativo e oraculista, sou fundador e realizador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de touro. Lembrando que vocês estão em terceiro lugar essa semana, então é a terceira leitura, gratidão por vocês existirem. São leituras coletivas e intuitivas, não irá restar com todos, nem tudo vai restar na sua energia, pega pra você somente aquilo que é seu, acita também o seu signo ascendente, o seu signo lunar aqui no Espaço, pra que você receba mensagem complementar e auxiliar, gente do céu, né? Queridas almas e hipnichas de luz, são leituras destinadas a quem possui solo, o ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter, no signo de touro. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de touro, ou se você está aqui para saber de um taurino ou de uma taurina, posso sim estar falando com vocês, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação, a participação de vocês, ela é muito importante aqui pra nós no Espaço, lembrando vocês aí que o Instagram está lá pra vocês me seguirem também, arroba felipe santos oraculita, coloquei um reels e uns stories lá bem interessantes, fiz algumas reflexões, corre lá pra dar uma olhada, ok? Bora lá então! Salve cigana, salve cigana, salve santa saracali, salve todo o povo da boa sorte, o povo da boa esperança, salve todo o povo do oriente, salve todo o povo cigano, salve universo, salve alunos, salve cigano pablo, salve, salve toda a igreja cigana, salve o povo da prosperidade, o povo da alegria, o povo da areia, o povo dançante, ciganos e ciganas, santa saracali, o que taurinos e taurinas precisam saber, quais são as energias disponíveis, quais são as orientações, o direcionamento, que que taurinos e taurinas precisam saber, o que eles precisam fazer, vamos lá então? O cão, o cão, a cobra, o buquê, a foice, o urso, o cigano, as nuvens, o livro e a montanha, uau! Tendo da leitura de touro, o urso, gente, primeiro, precisamos, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos, né? Acredite na sua força e no seu poder, tá? Acredite na sua força e no seu poder, procure deixar pra trás algumas bagagens que já não lhe servem mais, tá? Procure, né, realmente acreditar na sua força, no seu tamanho, existem, tem algumas pessoas que têm inveja de você, você precisa, né, entender isso, tá? Há aqui uma necessidade, né, é... Esse baralho cigano, ele... Ele tá me confundindo um pouco, mas, vamos lá, tá? É momento aí de você acreditar na sua força e no seu tamanho, tá legal? Aqui nós temos uma energia de... De... O fim de um fardo. Eu vejo aqui, né, você tem uma energia de muito amor, de muito acolhimento, de muita proteção, tá? Muita coisa boa, tá legal? Nós temos aqui o cão, a cobra e o buquê, tá? Aqui a foice, o urso e o cigano. Aqui, né, a gente tem alguém aí muito próximo de você, que tem inveja de você, que não fica feliz com as suas conquistas, tá? Já vou falar pra você, nossa, gente. As nuvens, o livro e a montanha. Vamos lá, tá? Primeira coisa, um segredo será revelado essa semana. Tem um segredo aqui na vida de touro, essa semana sendo revelado, tá? Eu vejo aqui a necessidade de você ser honesto, honesta consigo, né? Procurar você ser o seu melhor amigo, tá? Eu vejo uma felicidade muito grande através do fim de um fardo, tá? Eu vejo algumas pessoas aí que não sentem, como eu falei pra você, algumas pessoas aí que têm inveja de você, pessoas que não são confiadas, são perigosas e que precisam ser cortadas da sua vida, tá? Algumas pessoas que precisam realmente ser cortadas da sua vida. Ao mesmo tempo, eu vejo aqui, né, você numa realidade muito grande, né, você se sentindo forte, né, você se sentindo poderoso, poderosa, através de uma transmutação, de uma transformação que acontece. Eu vejo aqui, você, é, taurino, taurina, né, é, trocando de pele, crescendo, se desenvolvendo e alcançando uma grande colheita, tá? Colhendo algo aí, começando algo, até que, inclusive, vai trazer muita prosperidade, muita solidez. Eu vejo um novo início na vida de você, de vocês, né, taurinos e taurinas, tá legal? Aqui, eu vejo aqui, a cobra e o cigano. Alguém aí que não é muito confiável, né, é, perto de vocês, alguém que não fica feliz com a felicidade de vocês, tem inveja da felicidade de vocês, tem inveja da alegria de vocês, alguém aí que não se contenta em vê-lo, vê-lo ou vê-la feliz. Mas, ao mesmo tempo aqui, nós temos uma energia aqui de uma cura, né, de uma transformação junto de alguém aí que traz uma felicidade e faz com que você, né, reconheça a sua força, seu poder, seu tamanho, aliviando você de um grande fardo. Uma decisão vai precisar acontecer aqui. Eu vejo aqui, inclusive, aqui, quando a gente fala a cobra com o cigano, rainha de pausa, acredita no seu poder, no seu poder pessoal, na sua autoestima, é hora de levar a autoestima, tá? Porque nós temos aqui o Aide Copas que nós vemos, eu vejo aqui, você começando algo aí, é, que traz uma alegria, um transportar de felicidade muito grande, mas é preciso uma decisão, uma comunicação objetiva pra se livrar de algo aí que é pesado, tá? Eu vejo através de uma decisão, você colocando fim a uma situação, uma energia muito pesada e podemos, inclusive, estar falando de você tomando a decisão de cortar essa pessoa que tem inveja de você porque você já sabe quem é, tá? Aqui, eu vejo uma colheita, né, no campo profissional, financeiro, material, algo aí, muito próspero, eu vejo você alcançando uma realização, uma realização material, muito próxima, muito próspera, que tira você de uma situação em que está pesada, de uma situação desafiadora, uma situação que sobrecarrega aí, Toro, e eu vejo isso acontecendo muito rápido na sua vida, foco no objetivo, procure não ficar se apegando a essas confusões, a esses pensamentos turbulentos, né, é hora de equilibrar e harmonizar os pensamentos, tá? Nós temos uma energia aqui, das coisas acontecendo muito rápido, de uma clareza, de um desafio sendo dissolvido da sua vida muito rápido, tá? Muito, muito rápido. Vocês podem ver que nós temos aqui, ó, uma energia muito forte de conclusão, de ciclo, de realização, de fim de fardo, eu vejo aqui a realidade de você acreditar na sua força, no seu tamanho, para que você supere um desafio, para que você contorne um desafio, algo que tem trazido aí uma certa dor de cabeça, eu vejo através da sua força, seu tamanho, através de você acreditar, né, de você deixar algumas bagagens para trás, eu vejo muito rápido aqui uma comunicação, uma surpresa, e eu vejo Xangô interferindo, trazendo justiça na sua vida, e eu vejo Xangô você superando uma situação, você alcançando um objetivo com alguma outra pessoa, pode ser a nível, né, profissional financeiro e material, ou pode ser a nível afetivo, amoroso, conjugal, eu vejo você realizando algo, né, algo que você deseja muito, junto de alguém, eu vejo um novo início aqui, e uma vitória muito grande na sua vida, presta atenção nessa energia, tá, presta atenção nessa energia, aqui, o cão, a cobra e o buquê, eu vejo alguém, né, alguém em quem você pode confiar, alguém muito companheiro, né, te ajudando a trazer, a transmutar algo, trazendo uma cura, eu vejo uma cura junto de alguém, eu vejo através de você ser honesto, honesta consigo mesmo, você alcançando uma cura, você alcançando uma troca de pele, tá, e aqui, uma felicidade muito grande, aqui, né, podemos estar falando, inclusive, de você alcançar uma realização emocional muito grande, né, a, a, a sua autoestima sendo elevada e uma decisão objetiva precisando ser tomada, uma comunicação, uma conversa, nós temos rainha de paus, rainha de espadas aqui, tá, então aqui é a necessidade, nós temos muito poder aqui, eu vejo vocês raciocinando muito, muito bem, essa semana, tá, eu vejo vocês cortando uma pessoa aí que tem inveja de vocês, tá, eu vejo vocês cortando uma pessoa que tem inveja de vocês, mas ao mesmo tempo também vejo você colhendo algo e começando algo com muita força, com muito, com muito poder, de uma forma muito leve junto com alguém aí, tá, podemos estar falando aqui de alguém aí que retorna pra sua vida ou de você conhecendo alguém e começando uma relação aí, algo que vai trazer muita alegria e um transbordar de felicidade muito grande, tá, aqui as novem, os livros e a montanha, e aqui eu vejo um segredo, você alcançando, você descobrindo um segredo, né, que traz uma superação, você descobrindo um segredo que bloqueava ou que criava barreiras na vida de vocês, aqui eu vejo algumas questões acontecendo muito rápido, forças ocultas, né, algo, algo muito rápido acontecendo na vida de vocês que traz uma realização, né, uma realização pessoal, algo que você deseja muito, tá, de forma surpreendente, é a justiça divina, né, se fazendo presente, Xangô intervindo na sua vida aí, no seu processo, no seu momento atual, aqui, o cão com a foice, eu vejo você, né, de repente, aqui, e a nuvem, aqui, eu vejo você cortando alguém da sua vida por algo que você descobre, eu vejo você, uma revelação acontecendo na sua vida, tá, mas eu vejo também aqui, através da sua honestidade, né, da sua lealdade a si mesmo, você colhendo algo muito rápido, algo que você quer muito, algo que você deseja, algo que você tem ambicionado, tá, eu vejo você começando algo aqui, uma felicidade muito grande, você começando algo aí que traz prosperidade, pode ter um novo estudo, uma nova relação, um novo trabalho, né, foco no seu objetivo, procure acreditar no teu, no teu brilho, na tua imponência, tá, eu vejo as coisas acontecendo aqui de forma extraordinária pra vocês, sim, tá, aqui, o urso, a, a cobra, o urso, né, e os livros, eu vejo aqui, realmente, uma cura acontecendo, uma transformação muito grande acontecendo, através do seu amor próprio, né, através de, de, de você acreditar na sua força, no seu tamanho, tá, e uma realização, tá, aqui, eu vejo uma realização, eu vejo uma realização muito grande, eu vejo uma transformação, pra alguns daqui, nós temos uma mensagem negativa, né, nós temos uma mensagem de alguém aí que é perigoso, alguém que tem inveja de você, e você descobrindo isso, tá, nós estamos falando de revelação, tá muito forte essa energia aqui, pra, pra, pra mim, tá, mas, ao mesmo tempo, eu vejo aqui, também, que, tem uma cura aqui, uma, 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 uma ascensão, né, que faz com que você acredite muito mais na sua cor, do seu tamanho, eu vejo o fim de um grande fardo, e você alcançando a prosperidade, você, você realmente aí, se realizando, tá, eu vejo uma realização muito grande, principalmente porque nós temos uma felicidade muito grande, junto de uma outra pessoa, com uma outra pessoa, aí, e é através de uma intervenção divina, através da justiça divina, de Xangô interferindo na sua vida aqui, em algo surpreendente, uma comunicação, pode ser, eu vejo aqui algum de vocês ficando muito feliz com a comunicação de alguém, com alguém se comunicando com vocês, ok, vamos lá entender melhor toda essa energia, vamos lá, salve o tarô de Raide Wait, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa universo, energia para o coletivo, de touro, no campo financeiro, material e profissional, salve o tarô de Raide Wait, o que que touro pode esperar, precisa saber, precisa fazer, nesses próximos dias, dentro do teu campo, financeiro, material, e profissional, salve o universo, salve a luz, energia para touro, por gentileza, no campo profissional, financeiro, e material, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, vamos lá, energia, dois de copas, e é imperatício, uau, olha só, aqui ó, eu vou falar para vocês, tem uma parceria aí, tem uma parceria profissional aí, e algo que é assim, é como se fosse uma alma gênia, tá, e é nova, tá, alguém novo que aparece aí na sua vida aí, trazendo uma parceria, elevando a sua autoestima, elevando o seu poder pessoal, acredite na sua magia, acredite no seu poder, tá, é algo que você vem manifestando, eu vejo aqui, dois de copas com a imperatriz, e a rainha de paus, dois de copas com a imperatriz, e a rainha de paus, aqui eu vejo uma parceria, tá, tem uma parceria muito próspera aqui, que traz muita prosperidade, que faz algo novo nascer, eu vejo você, criando ao longo de um, com alguém, né, e aqui nós temos a rainha de paus, que faz com que você, né, eleve aí a sua autoestima, seu poder pessoal, acredite mais em você, é muito importante isso, e eu vejo você atraindo, eu vejo você num poder de atração muito grande, uau, gratidão, salve o universo, salve o amor, vamos lá, seis de paus, uau, energia, rainha de espadas, nove de espadas, tô entendendo tudo, touro, 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 vocês não, hein, por favor, nós somos todos irmãozinhos, pô, não, não, coragem, coragem, eu tenho que ser culpa demais, ó, seis de paus, aqui eu vejo uma grande vitória, tem gente aí sendo reconhecida no trabalho, no profissional, no material, eu vejo uma vitória, financeira, profissional ou material, tá, que surge a partir de uma decisão também, eu vejo, eu vejo reconhecimento, eu vejo uma grande vitória, eu vejo vocês, vocês trabalharam, vocês lutaram, né, e eu vejo vocês sendo reconhecidos, né, eu vejo uma comunicação, tá, uma comunicação, uma decisão precisará ser tomada, uma decisão objetiva, algo que, que, que realmente, é, que vocês vão dar, falar, comunicar, decidir, mas eu vejo aqui vocês preocupados, eu vejo vocês aí pensando, pô, a energia que eu tenho aqui é o seguinte, é bom demais para ser verdade, eu vejo vocês meio ansiosos, eu vejo vocês pensando pior, ai, mole, é grande demais, eu acho que, não sei se é isso, eu vejo vocês um pouco pessimistas, vamos trabalhar essa energia, vamos elevar essa vibração, porque, nada disso, é hora de sair, eu vejo, inclusive, vocês tomando, tudo isso vindo para tirar vocês dessa energia, de uma energia de ansiedade, preocupação, né, o nove de espadas, né, é hora de parar de pensar pior, tem um reconhecimento, vocês estão sendo vistos, tá, vocês estão sendo observados, no trabalho de vocês, e tem uma comunicação aqui, que vai exigir uma decisão, mas eu vejo vocês, aí, pensando pior, né, de repente, com medo de dar um salto de fé, com medo de fazer acontecer, porque eu vejo vocês aqui, racionalizando, eu vejo vocês racionalizando, e agora, olha, eu acabei de falar do salto de fé, e tem um louco aqui, eu vejo vocês racionalizando, eu vejo vocês aqui, falando que agora, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, e aqui o universo fala assim, meu, é hora de você colocar para frente, dar um salto de fé, tem uma nova jornada aqui, uma parceria muito próspera, gente do seu, que energia maravilhosa, uma parceria muito próspera, algo que você vai trabalhar em sempre, algo que vem aí, para trazer crescimento, financeiro, material, profissional, e aqui as estrelas, um bom momento chegando, né, as estrelas, a espiritualidade, tirando vocês do momento de estagnação, e pede para que vocês foquem no objetivo, acreditem no potencial, né, acredite na luz, no brilho que vocês têm, porque vem aqui para trazer equilíbrio, e eu vou falar para vocês, é de maneira inusitada, é de maneira surpreendente, tem uma comunicação, é uma surpresa aí, é uma realidade, eu vejo vocês sorrindo de orelha a orelha, no campo profissional, financeiro e material de vocês, gente do céu, gratidão, universo, eu fico maluco com essa leitura, mas aqui, é hora de um salto de fé, eu vejo você procrastinando, mas assim, aqui, você vai precisar tomar um salto de fé, porque é uma partilha muito próspera, eu vejo você expandindo, o teu universo, material, financeiro e profissional, presta atenção, pega a visão, e pensa o que que é para você, o que que não é, ok? Mas, pode aguardar que vocês estão sendo vistos, tá? Tem uma vitória muito grande, tem um reconhecimento aqui, para alguns até reconhecimento público, tá? Para alguns até reconhecimento público, vamos lá! Salve o Tarot dos Anjos, Salve o Universo, Salve a Loura, Salve o Amor, Salve o Arcanjo Raniel, Salve o Sete Arcanjo, Salve Anjos, Arcanjos, Terapia e Quero Bem, Divina Presença, Eu Sou, Universo, Tarot dos Anjos, Universo, qual a energia no campo afetivo, amoroso, sentimental, salve touro para os próximos dias, qual é a mensagem que vocês querem transmitir, o que touro pode esperar, o que touro precisa fazer, o que touro precisa saber, dentro do teu campo afetivo, amoroso, sentimental, Salve o Universo, Salve a Luz, Salve o Amor, Salve o Grande, Espírito Criador, Divina Presença, Eu Sou, Deus, Deus, Anjo, Tarot dos Anjos, qual é a mensagem no campo afetivo, amoroso, sentimental, de touro, Salve o Universo, Salve a Luz, Salve o Amor, eu já estou maravilhado, se cair uma coisa melhor, mais linda assim, aqui eu já vou ficar doido, gratidão, 5 de fogo, e 6 de água, ah, meu Deus do céu, eu não sei, vocês, mas aqui eu vejo vocês confusos com o retorno de alguém, e uma escolha vai precisar ser feita, é uma parceria aqui, é uma parceria pré-destina, alguém que está no seu destino, é uma parceria muito boa, mas eu vejo vocês confusos aqui, com o retorno de alguém, aqui, um 5 de fogo, com 6 de água, é vocês aí, confusos com o retorno de alguém, tá, algumas pessoas, para quem já está dentro do relacionamento, eu vejo vocês em conflito, né, e precisamos sentar para conversar, colocar as coisas em ordem, para trazer uma cura para a situação, porque aqui, né, há uma escolha, uma decisão a ser feita, tá, eu vejo aqui, o universo trazendo, para vocês, uma cura, arcângel Rafael, é o arcângel dos armantes, e aqui, arcângel Rafael, é o arcângel da cura, é o arcângel da verdade, da energia verde, e eu vejo vocês, muito confusos, com o retorno de alguém, tá, eu vejo o passado voltando, analise, se vale a pena ou não, né, eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu não estou aqui, para falar sobre a minha opinião, energia, salve o universo, salve a luz, salve o amor, opa, opa, a imperatriz, gratidão, universo, energia, seis de terra, e é gente, aqui é o seguinte, tá, meu Deus do céu, poxa, você está tentado, melhor você ficar sentado, porque assim, eu sou um cara chato, eu sei que eu sou um cara chato, né, às vezes meio rígido, às vezes meio, às vezes até eu fico meio, injuriado comigo mesmo, mas vamos lá, vai, ó, presta atenção, nós temos uma imperatriz, um seis de terra, um caverna de copas, e aqui nós temos um dez de terra, e aqui nós temos a roda fortuna, e aqui nós temos o despertar, gente, meu Deus do céu, ó, me dá até um suador, aqui, nós temos aqui, é interessante, porque eu vi uma leitura hoje, que falava disso daqui, essa imperatriz, ela já está com a criança na mão, com a criança no colo, algo novo que vocês esperavam, né, eu vejo, eu vejo o sonho de touro sendo concretizado na questão afetiva morosa, eu vejo touro realmente realizando, porque eu vejo aqui algo novo, a imperatriz, ela traz prosperidade, a imperatriz, ela traz prosperidade, a imperatriz, a imperatriz, a imperatriz é comunicação, temos uma comunicação de alguém aí, tá, nós temos uma comunicação, e aqui é o seguinte, abundância infinita, dê a luz aos seus sonhos, cuide de si e dos outros, eu vejo aqui você realizando o seu sonho no campo afetivo amoroso, porque nós temos uma energia de sucesso, nós temos uma energia de reciprocidade, nós temos uma energia de abundância, sabe, alguém que vem, pra quem não é, seja, seja o retorno do passado, seja o retorno de alguém de vidas passadas, ou seja, uma cura acontecendo, e você se realizando no amor, nós temos aqui uma energia de reciprocidade, se for alguém que volta, essa pessoa volta numa energia assim, não, eu estou disposto, eu estou disposta a entregar, a fazer uma troca justa, a entregar reciprocidade, a entregar abundância, doações de dinheiro, tempo e esforço, novas oportunidades profissionais, receberam empréstimo ou pagar dívidas, aqui ele fala muito dessa questão material, mas aqui eu vejo, porque o Seu de Ouro, ele traz uma energia de sucesso, traz uma energia de reciprocidade, numa leitura de amor, é energia de reciprocidade, e essa pessoa vem oferecendo isso, alguém que chega na vida de Touro oferecendo, né, amor, carinho, afetuosidade, né, parceria, compreensão, né, sabe, uma pessoa que vem e se importa com você, cavaleiro de copos, apaixonar-se, ou propósito de casamento, necessidade de equilibrar as emoções, convite para um evento social, e aqui é o seguinte, tá, eu vejo você realizando o seu sonho, né, eu vejo você muito abundante, muito feliz, muito sucesso na sua vida afetiva, amorosa, sentimental, através de alguém que vem oferecendo algo pra você, pode ser uma pessoa nova, pode ser uma pessoa do passado, mas aqui nós temos você realizando um sonho, a Imperatriz, muita prosperidade no seu campo afetivo, sentimental, amoroso, e o 10 de terra, é uma realização, a tua vida, a roda virou, a roda girou, uma mudança repentina, né, uma, uma virada de chave na tua vida afetiva, amorosa, sentimental, tá, 10 de terra, vida familiar, muito feliz, segurança financeira, encontrar magia nas pequenas coisas da vida, eu vejo você conseguindo entender as coisas, né, a vida girando, Arcângel Miguel interferindo na sua vida, Arcângel Miguel vindo e trazendo uma virada de chave na sua vida, momento de mudança positiva, uma situação avança repentinamente, a sorte está do seu lado, tem algo para acontecer de maneira repentina, extraordinária, na vida de touro, tá, só que aí, o touro precisa despertar, touro precisa enxergar as coisas de uma maneira diferente, enxergar as coisas sobre outras perspectivas, porque eu vejo o touro resistente, eu vejo o touro rígido, eu vejo o touro fechado, né, e assim, há necessidade de você focar naquilo que você quer, acreditar no seu brilho, na sua imponência, não desista do seu sonho, não desista daquilo que você quer, né, tem muita gente querendo, pensando em desistir do amor, pensando em desistir da vida afetiva, e o universo fala assim, não, agora não, tá quase lá, tá chegando, chegou, chegou, aqui ó, pense, né, aqui o universo pede para que você reflita, porque essas barreiras, esses bloqueios, esses obstáculos, são da sua mente, o que está vindo para você é o seu nove de ouro, é o seu fruto maduro, e eu vou falar para você, é uma conquista que chega muito rápido, eu vejo você se sentindo muito pleno, muito plena, algo que você vem esperando, a espera acabou, a espera acabou, tá, é, veja as coisas, é uma perspectiva diferente, uma pós-temporada, é importante ser você mesmo, então, presta atenção, para você que já está em uma relação, eu vejo aqui, provavelmente, a você, né, é, um bebê a caminho, tá, para muitos aí, tem um bebê a caminho, uma notícia de gravidez, vocês muito felizes, abundantes, tá, nós temos uma, uma, alguma coisa vindo, tá, e tem uma proposta também, tem alguém aí, para quem já está, de repente está namorando, a pessoa vai te pedir em casamento, pode ter certeza, tá, eu vou parar por aqui, porque, uau, meu Deus do céu, até eu fiquei bobo, porque, por nada, bora lá, bom, salve o universo, salve o amor, tarô da fita energética, tarô das ervas, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou, Deus, Deus, salve, 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 né, pensa, reflete, reflete sobre tudo isso, eu também vou fazer isso, tá, eu também vou fazer isso, porque, né, enfim, é, eu sou igual a você, eu não sou diferente de ninguém, não é porque eu estou aqui do outro lado, que eu sou diferente, eu passo por um monte de situações também, também tem um monte de desafios, mas aqui eu vou falar para você, a tua vida amorosa, vai ter uma virada de chave, que aí traurina, gratidão, universo, né, salve o tarô das ervas, salve o tarô da fita energética, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou, Deus, Deus, energia, energia das ervas, do tarô da fita energética, erva de poder, erva inspiradora, para você, saurina, 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 tabugueiro, é tempo de ampliar seu ciclo de amigos, seja mais espontâneo, caráter energético físico, chacra em que é a tua segunda chacra, procure usar bastante cor laranja, tá, procure usar bastante cor laranja, para trazer criatividade, para estimular o seu segundo chacra, para que você crie coisas novas, para que você tenha mais vitalidade, se divirta mais, procure fazer mais atividade de lazer, de diversão, de prazer, tá legal? Bora ser feliz? Beijo no coração, amacei gratidão, vejo vocês na live quinta-feira, ou na nossa próxima leitura, semana que vem, um beijo no seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, te vejo na próxima, tchau, tchau.